Um funcionário público da cidade de Joaima, ele foi preso como suspeito de um estupro. De acordo com a polícia, ele atraía as vítimas para a casa dele, onde elas assistiam a filmes de conteúdo adulto. É o que diz a investigação. Fantoni Peço, chega para contar detalhes para a gente. Por favor, Fantoni. Encomendas, esse é o tipo de notícia que a gente não gostaria de dar. Mas, infelizmente, conforme você disse, a nossa missão, a Polícia Civil cumpriu uma data de busca e apreensão em desfavor de um funcionário público da cidade de Joaima, suspeito de ter praticado estupro de vulnerável em face a vários adolescentes. Como é que funcionava o esquema, Encomendas? A polícia recebeu informação, e aí é importante do disco e denúncia, de que um cidadão, ele atraía alunos de uma escola, durante o período em que estavam na escola, ele atraía adolescentes para a casa dele. Então, por morar próximo da escola, aí você veja a facilidade que o infrator tem, Encomendas. O sujeito mora perto, o cidadão mora perto da escola, e aí ele atraía os alunos durante o período das aulas, para ir até a casa dele, para assistir filmes de conteúdo adulto, também conhecido como filme pornográfico. A Polícia Civil fez uma observação, claro, que Encomendas, devido à gravidade, de ser um funcionário público, próximo de uma escola, uma escola estadual, e ele atraía esses adolescentes, esses alunos, então isso precisou realmente ser feita uma pesquisa muito minuciosa, acompanhar, e realmente foi observado, que os alunos entravam, saíam da casa, o tempo que ficavam, e aí representaram junto à Justiça, que deu a ordem para que a polícia cumprisse o mandado de busca e apreensão. Encomendas, a equipe coordenada pelo delegado Diogo Quaresma, foi até o imóvel, confirmou a situação, e recolheu o material, que segundo informações, é um homem de 48 anos, e na casa, alvo do mandado de busca e apreensão, foram recolhidos aparelho de DVD com vários filmes infantis, vários filmes infantis de conteúdo adulto, com conteúdo pornográfico, e ainda foram identificadas cinco vítimas. O cidadão foi recolhido à unidade prisional de Jequitinhonha, até que possa ser concluídas as investigações. Agora, Nicomedes, para você que é um amante da educação, você imagina a situação. O cidadão está ali, próximo da escola, atrai os adolescentes no horário em que estão na escola, então os pais pensam que o filho está na escola, em desenvolvimento, em formação, para uma vida recheada de possibilidades, de progresso, de desenvolvimento, e aí a polícia descobre que eles estavam na casa de um cidadão de 48 anos, assistindo filme pornográfico, e ainda não se sabe ainda o que era feito durante essas sessões de filmes. A gente fica assim, engasgado, embasbacado com uma situação como essa, Nicomedes. Quem é pai, quem é educador, quem é amante da educação, você imagina o cidadão que desvirtua, desfoca a vida de adolescentes para quê? Para conseguir o quê? Qual o objetivo, qual a satisfação? E aí nós já falamos sobre isso aqui, já trouxemos especialistas, lembra que eu trouxe um psicólogo aqui para poder falar o que o cidadão ganha com uma situação como essa. Então vamos aguardar mais uma ação da polícia, da polícia civil, delegado Diogo Quaresma, que é implacável nesse tipo de ação, ele conseguiu, e vamos acompanhar os desdobramentos, o que mais vai sair. Olha, Nicomedes, sinceramente, vamos deixar por aqui, vamos deixar para a semana que vem, para a gente ver o que mais vai sair dessa situação, Nicomedes. É, e a gente já até imagina, né, onde é que vai chegar isso, né, o que era feito a partir desses vídeos, dessas sessões aí de pornografia, com uma pessoa adulta, funcionário público, né, é por que que está dizendo que é funcionário público, não só por ser funcionário público, é que subentende-se que alguém que passou num concurso, passou numa prova psicotécnica, que é um sujeito balizado, né, estabilizado mentalmente, não é, vai saber o que se prometia. A gente que é adulto fica encantado aí com esses iPhones da vida, agora eu quero 17, eu quero 20, nossa, tem um carro, tem um moto, tem um poder, a gente fica encantado, imagina um adolescente, ou uma criança, qualquer coisa que se promete ali, meu amigo, ele vai, vai, é impressionante, né? É, Fantoni, misericórdia, paz para as crianças e adolescentes, João Aima, Fantoni, pelo amor de Deus, e você não volta com um trem mais ruim que isso aqui não, misericórdia, Fantoni, Peço e Vitor Cui, vamos ver, vamos ver,